Aplicativo Rock Doido, o Spotify do Paraíso. Eu sinto muito, não acredito que ele morra, porque eu tô aqui e ele não. Não conseguimos ter o controle de tudo. Ele me disse como eu ensinei ele a amar. Ele queria dizer tudo. DJ Felipe, o comissado do Pará. Seis meses depois. Quero te encontrar, meu bem e de novo. Felipe Cobiçado. Te amar, fazer você feliz. Eu entendo, você tem que ir. Mas me entenda, eu não vivo sem ti. Me escute com essa rosa. Eu te entrego o meu amor. Lembranças, guarda em mim. Foi tão lindo o que passou. A chuva passa. E o sol reflete em mim. Eu vou te amar. Antes que termine o dia. Tô com muita saudade, amor. Preciso ver você aqui perto de mim. Vem me amar, me dá carinho. A noite sinto tanto frio. Quero te encontrar, meu bem e de novo. Te amar, fazer você feliz. Eu entendo, você tem que ir. Mas me entenda, eu não vivo sem ti. Me escute com essa rosa. Eu te entrego o meu amor. Eu te entrego o meu amor. Lembranças, guarda em mim. Foi tão lindo o que passou. A chuva passa. E o sol reflete em mim. Eu vou te amar. Antes que termine o dia. Tô com muita saudade, amor. Preciso ver você aqui perto de mim. Vem me amar, me dá carinho. A noite sinto tanto frio. Fiquei longe, longe, antes, antes. Pensando em você. Procurei um novo amor. Eu gosto do seu sabor. O meu fui burra. Começamos. Doce, doce. Seu toque, eu quero outra vez. Escuta, volte. Eu amo você. A chuva cai, o vento traz. Lembranças de você. A noite cai, a dor aumenta mais. Eu me enganei com esse homem. Tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor. Preciso te amar. Adoro ouvir a tua voz. Fica perto de você. Essa distância quer me matar. Estou ficando louca. Ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um amor de mentiras. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Eu rolo pela cama, calma. Pensando em nós dois, nós dois. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Eu rolo pela cama, calma. Pensando em nós dois, nós dois. Felipe, começado. Amor, volta pra mim Aqui tá frio, tá tão escuro Aqui tá frio, tá tão escuro O começado do Pará O meu mundo parou de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Duke Golden Duke Golden O look oficial do rock doido Sucesso Você falou, amor Que eu tinha que chegar no fim do poço Eu cheguei Agora eu vou se entender O quanto eu não fiz pra você Arrependi Ai que dor Amor, volta pra mim Aqui tá frio, tá tão escuro Aqui tá frio, tá tão escuro O meu mundo parou de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Felipe Cobiçado Percebi O meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre Descobrir que ser feliz É ter um favor É tomar banho de chuva Só nós dois Pra que nunca segue o rio Do nosso amor Para sempre Banda Melody Brasil É um prazer cantar com vocês O prazer é nosso Brunitril Com você Aprendi a dar valor A quem me ama A cuidar de ti Como se fosse uma planta Vou regar para poder Ser a flor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre Descobrir que ser feliz É ter um amor É tomar banho de chuva Só nós dois É que nunca segue o rio Do nosso amor Para sempre É surreal Que ainda existe em mim Combiçado! Lidança de alguém Que não fez nada por mim Difícil ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem Está quase certo Tudo é razão Então Em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar E te amar E te amar E te amar Viviane Vastidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelese O sucesso absoluto É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Difícil ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem Está quase certo É a razão Então Em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar Pensou em LEDs Para o seu veículo Deixa com a R-Leds Toda vez que eu te vejo Estrela esse povo inteiro Só quero te amar Só quero te amar Sentir o calor do seu corpo E envolver com os seus beijos Vem me faz sonhar Vem me faz sonhar Ao teu lado Sou criança O que você quiser Tudo que eu mais quero É te fazer mulher Vem me fazer mulher Vem me fazer o teu amor Vem me fazer carências loucas E te dar prazer A minha metade Embordo em você Eu te amo Amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomou conta do meu ser Eu amo você Eu amo você Preciso te ter Deixe o orgulho de lado És a razão do meu viver Eu amo você Baby, alô Liguei pra te dizer Felipe Cobiçado Eu dali até a minha vida Só pra ter Outra noite de amor Com você Cada dia que passa Eu morro um pouco sem te ter Se o ar Estrela cadente Passasse Aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Restaurante e hamburgueria Brocatão Tenti Chorei Sofri E fiz essa canção Não sei Se o tempo vai mudar A dor que eu sinto Estou Estou Sei a Não sei pra onde ir Só sei lembrar Tua voz Eu sei Que a vida escuto Não tô louca de te Deixar Pois eu Não vou lembrar Prefiro Prefiro ser puta Do que voltar Felipe Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar Prefiro ser puta Do que voltar Do que voltar Eu decidi Eu decidi Com minhas mãos Com minhas mãos Eu não consigo alcançar Mas eu sigo caminhando Suas pegadas pelo chão Se eu tivesse sete vidas Se eu tivesse sete vidas Se eu tivesse sete vidas Meu amor Te daria todas delas Se preciso for Se preciso for Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O coviçado Eu te avisei Vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu Te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito Ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apoiou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apoiou Aprende a bater Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Por você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 meu amor Hoje eu chorei no quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Um banho e saio à noite Novamente A te procurar Com medo De dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, 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 meu amor Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque Meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que Eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Tô cura Te ver E não poder Te falar Umas verdades Porque te odeio Mas também Sinto saudade Você não foi Homem por mim Eu pus Minha relação Em risco Mas você só Quis matar Sua vontade Você foi Tudo pra mim Eu não fui Nada pra você Mas me diz porque Meu coração Não consegue Te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que Eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Açaí no ponto O delicioso do bairro do Jurunas A gente perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só senti o pena Eu juro que Não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tu amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Você vai ter que rodar Cobiçado Te ver Te ver tão longe Dói demais Mas não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você Pra você meu bem querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, venha Empresário Joel O Rei do Gelo O Rei do Gelo da Terra Firme O show do AG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do águia de fogo Amor DJ Alice a tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do águia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta-fogo DJ Alice o E Juninho pop Metra meu do sol do sassum Super pop É o águia de fogo Crita o meu águia de fogo Vai de ontem eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então te peço por favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensa em mim Quando beijar a boca dele e fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensa em mim Promete pensa em mim Quando beijar a boca dele e fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensa em mim Só de pensar Que eu posso te perder Eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer Se eu pudesse explicar O que o meu coração diz Aí tu terias noção Por favor tu me faz feliz Tu virás o meu mundo ao avesso Tu me faz bem estrela só com um beijo Meu mundo era preto e branco Tu puseste cores nele Me sinto mais mulher se estou contigo Meu coração é teu e eu te vivo Tu me provaste que exome sabe dar amor Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo DJ infinito cobiçado Aplicativo Rock Doido Aplicativo Rock Doido O Spotify do Paraíso Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor me brinda Minha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Amar que eu nunca Talvez Eu não seja mulher Perfeita pra você Mas me desculpe amor Você também errou E não deu valor ao amor que eu te dei Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor me brinda Tenha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Amar que eu nunca DJ Felipe O cobiçado do Pará O cobiçado do Pará Levando sua vibe Vibe Ao mais alto patamar Banda 007 Vou enlouquecendo Quando olho ao meu redor Tudo parecia tão triste Estou me sentindo só A distância que nos separa Só machuca mais e mais Eu preciso te encontrar E por lá da minha dor Só você pode curar A solidão que em mim ficou Desse amor Olho no espelho Vejo a tristeza em mim Choro toda noite Parece que não tem fim Só penso em ti Olho no espelho Vejo a tristeza em mim Choro toda noite Parece que não tem fim Só penso em ti Me abraça em força Não diga que é o fim De joelhos peço fim Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes me entreguei A oito braços Para não pensar em ti A cada beijo A cada beijo Que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Insensato Insensato De joelho te peço Chamo por teu nome Não vá Não vá Jamais se levar Por onde vou Te vejo em todo lugar De joelhos Te peço fica meu amor Em frente ao mar Eu sinto o vento a me tocar Gritou teu nome Você não pode me escutar Toda noite Que juraste teu amor E disseste Nunca vou te deixar Me ame quando Eu menos merecer Pois é quando Eu preciso de você E eu Solidão Como posso te esquecer Te amo Paulinho Carnes Esse sim é o açougue número um Da Terra Firme Fechado com a vibe do cobiçado Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim O cobiçado Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Que eu Perdi meu tempo com você Foi difícil aceitar Que eu Fui de seu amor a ex Eu abri a porta Eu abri a porta Mas não vi você se importar Eu gritei te amo E em silêncio Vi você me deixar Eu te amei Eu te amei Como ninguém te amou Reduz a mim Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Oh yeah Você é dona dos meus sonhos Fiquei imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos te falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa TKS Estética Automotiva Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Isso é amor Ou uma doce mentira Ou Baby Mas contesta só Esse molde de amor Esse molde de amor Rolando na cama Viver assim E jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa Viver Viver Vai Mais Você pisou Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena Não tenho pena Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bolso do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Não tem pena 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 Siga lá no Instagram Arroba DJ Felipe Comissado Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Mas tudo bem eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi Que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu? Baby Agora entenda por que partiu E por que se foi assim? Não consigo me encontrar A noite é minha sem você aqui Meu coração chorar de amor por ti Em meus sonhos vou te amar DJ Felipe Comissado Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto Eu vejo em nossas fotos Eu vejo em nossas fotos Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Quero acordar Quero acordar desse pesadelo Acreditar Acreditar que estamos bem Acreditar que estamos bem Eu tento Eu tento Eu tento Eu tento Mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração O meu coração O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me fazem pra você Amor Amor Não acabou Não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Amor Diz que não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você DJ Felipe Comissado Onde está? Me diz amor Aonde está? Vou navegar Minha esperança de online te encontrar Mandei mensagem no WhatsApp Nada No Facebook nunca mais me respondeu No Instagram só foto de baladas Me ignora Vou cair fora Um amor virtual Uma página real Um amor pra me seguir Eu me solucou Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar 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 Você foi um erro, nossa relação Eu tenho outro alguém, foi minha decisão Não posso fugir, com você meu amor Sei que fui muito feliz, a dor me consome Vou morrer chamando teu nome, vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante, tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer, sei que não é de coração Não tem que fugir, meu bem Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos, te fazer feliz Essa paixão é um fogo, queimando o poder Eu vou no sufoco, com você no pensamento Coração partido, querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Me bate muito forte por você Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, vou tentar Quem sabe acontecer Por amor, por amor, por amor DJ Felipe, o cobiçado do Pará Olha, eu não sei viver Sendo teu carinho, teu amor Olha, eu não sei viver A saudade é tão grande em meu peito Sinto tua falta, baby Onde você está? Como estou sofrendo, baby E logo me amou Sinto tua falta, baby Onde você está? Como estou sofrendo, baby E logo me amou Aplicativo Rock Doido O Spotify do Paraense L theoretically do säga O Spotify douhan E logo me amou E logo me amou E logo me amou O senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto